Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Algumas seguidoras lá do Instagram me perguntaram no direct qual era o acessório que eu utilizo para colocar os meus talheres durante a preparação das receitas aqui no canal Mãozinha na Cozinha. Pessoal, o acessório que eu utilizo é este aqui. Ele é conhecido como apoio de colher ou apoio para talheres ou ainda descanso de colher. Ele é feito de silicone, é super flexível e muito útil para a gente colocar a colher durante o preparo das receitas, porque assim você não suja nem a sua pia e nem o seu fogão. Tá aí mais um acessório bem bacana de se ter na cozinha. E tem várias cores, tá pessoal? E ele é muito facilmente encontrado em grandes supermercados ou ainda em lojas de utilidades domésticas. Hashtag fica a dica, tá? E aí, gostaram desse vídeo? Então deixem seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Geisa!